Gente, a ADA claramente está desenhando topos descendentes e fundos ascendentes. Isso aqui parece uma sub-onda 2. Como a BTC deve ficar ali no 6 horas e no 8 horas, mais uns 3 ou 4 candles no 8 horas, acumulando antes de furar 100 mil de baixo para cima, é justamente o tempo que a gente precisa para desenhar aqui o bico dessa figura triangularizada, que pode demorar mais um dia e meio, dois, e aí explodir em uma onda de número 3. Então seria uma onda 1 que travou entre essa congestão e essa, já que a gente fez o topo do dia 23 de novembro em 1,1542. Aí a onda 2 vai durar mais um dia e meio, dois, a onda 3 facilmente vai levar a Cardano para um patamar acima de 1,70, talvez beijando ali os 2 dólares. Neste momento é mais arriscado ficar desembarcado do que ficar embarcado na Cardano. Na projeção, a nebulosidade verdeada está com ambas as linhas agressivamente apontadas para cima, indicando que a Cardano está naquele ponto de investigação de justiça, está investigando a faixa de justiça do próprio preço. Daqui a pouco eu volto com XRP, Atom, Kusama, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.